Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Forças de Defesa. Neste vídeo, darei continuidade aos aspectos básicos para se comparar diferentes caças. No vídeo anterior, abordei dois parâmetros elementares, taxa, empuxo, peso e carga lar, e como eles se relacionam entre si. Agora, chegou a hora de falar sobre o desempenho em curva dos caças e os fatores físicos que influenciam esta manobra. Curvas de alto rendimento não são comuns na aviação geral e nem na aviação comercial, e, portanto, este não é um assunto muito explorado nestes segmentos. Mas aqueles que lidam com combates aéreos se preocupam muito com o tema. Raros são os combates aéreos onde não são executadas curvas. A habilidade de girar rápido e ou girar no menor raio possível podem ser vitais no combate, seja ele de curto alcance ou além do alcance visual. Assim, como no vídeo anterior, farei alguns cálculos bem simples para melhor demonstrar os conceitos. As contas envolvem apenas conhecimentos básicos, e tudo está explicado passo a passo. Se você quer continuar a comparar caças pelo método super trunfo, não tem problema nenhum. Mas, neste caso, é melhor nem passar desse ponto do vídeo. Já vou adiantando que ele é bastante teórico, porém, fundamental para se compreender os aspectos mais avançados no comparativo de caças e no desempenho deles em combates aéreos. O desempenho em curva é importante para certos segmentos da aviação, como aviação agrícola, aeronaves acrobáticas e, obviamente, caças. No presente vídeo, focaremos apenas em caças, embora seja necessário falar de forma rápida sobre teoria de voo básica. No voo horizontal, com velocidade constante, há um equilíbrio de forças. A sustentação, representada aqui pela letra L, é igual ao peso, representada pela letra W. E o empuxo T é igual ao arrasto D. Quando uma aeronave sai do voo horizontal e entra em curva, mantendo a mesma altitude, há um rearranjo dessas forças. A sustentação deve ser maior que o peso, e o empuxo precisa ser maior que o arrasto. Para isso, o piloto precisa comandar os ailerons com a potência. Voltaremos agora a atenção somente para a relação peso-sustentação, numa curva. A sustentação pode ser decomposta em dois vetores. A componente vertical, que será chamada aqui de menos W, e a componente horizontal, que será chamada aqui de força centrípeta FC. Observe que a relação entre estes vetores forma um triângulo retângulo. E o vetor sustentação é a hipotenusa deste triângulo. O ângulo X é o ângulo de inclinação da aeronave, e este é um dos pontos centrais deste vídeo. Graficamente, fica fácil de entender a relação entre ângulo de inclinação e a sustentação, lembrando de que se trata de uma curva na mesma altitude. Se a aeronave inclinar pouco, a sustentação necessária é ligeiramente maior que o peso. Mas se a inclinação for grande, a sustentação necessária se torna absurdamente elevada. Em curvas com pouca inclinação, como é o caso da aviação comercial, os esforços verticais são pequenos. Mas um caça em combate muitas vezes utilizará grandes inclinações, impondo severos esforços à estrutura. O principal esforço, neste caso, é uma carga dinâmica chamada fator de carga, um dos cinco principais fatores físicos que afetam o desempenho de um caça no combate aéreo. É importante, neste exato momento, perder um minuto para explicar melhor o que é fator de carga, pois ele terá grande importância daqui para frente. Em aerodinâmica, fator de carga é definido como a razão entre a sustentação e o peso. Por ser uma relação de forças, o resultado é adimensional. Porém, comumente expressamos o fator de carga em g's, porque o piloto, dentro da aeronave, experimentará uma aceleração da gravidade aparente. Utilizando o nosso caça de exemplo mais uma vez, se ele estiver voando nivelado, o fator de carga é igual a 1. E se ele estiver voando nivelado, porém invertido, o fator de carga é menos 1, porque o vetor sustentação, neste caso, aponta para baixo. Embora o foco aqui seja o voo em curva, na mesma altitude, para facilitar os cálculos e o entendimento, gostaria de mostrar rapidamente o que acontece com o fator de carga nas aeronaves quando elas sobem ou descem. Como dito anteriormente, o fator de carga no voo nivelado é igual a 1. Qualquer movimento de subida, o fator de carga será superior a 1. E se a aeronave descer, ele será menor que 1. Quando a aeronave atingir uma trajetória parabólica descendente, o fator de carga será igual a 0. E os tripulantes sentirão ausência de gravidade. Este é o tipo de manobra que algumas aeronaves da NASA fazem para treinar seus astronautas com gravidade 0. Por último, qualquer mergulho abaixo da linha parabólica, o fator de carga será negativo. Os Kansas, assim como as demais aeronaves, possuem instrumentos no painel chamados acelerômetros. Eles medem o fator de carga, ou seja, a aceleração da gravidade sentida pelo piloto dentro do seu cockpit. Os mostradores antigos, como este que aparece no slide, eram analógicos e possuíam três ponteiros. O ponteiro principal marca o fator de carga num determinado momento. Já os ponteiros auxiliares marcam o valor máximo e o valor mínimo atingidos. naquele botão no canto inferior esquerdo, estes dois valores podem ser resetados. Na indústria aeronáutica, o projeto de caças é aquele que demanda mais da estrutura e, por este motivo, os limites de G negativo e G positivo atingem valores extremos. Há exceções, como o Sukhoi Su-26, uma aeronave acrobática cujos limites de fator de carga são menos 10 e mais 12. O fator de carga é um dos principais parâmetros que afetam o desempenho de um caça em combate. E, neste exato momento, é importante separar estes fatores em dois grandes grupos. O primeiro deles é o grupo de parâmetros físicos. Todo e qualquer objeto em voo, seja uma pedra, um míssel ou um caça, obedece às leis da física newtoniana. Se o caça é tripulado ou não, se ele tem empuxo vetorado ou não, ou se ele é pintado de azul ou vermelho, isso pouco importa para as leis da física. No outro grupo estão os parâmetros de projeto, ou seja, aqueles parâmetros definidos pelo usuário, no caso, as forças aéreas em conjunto com a indústria aeronáutica. Listo a seguir os parâmetros de projeto essenciais. Este grupo merece atenção especial e será analisado separadamente num vídeo futuro. Focando apenas nos parâmetros físicos, aqueles que todos os objetos obrigatoriamente devem respeitar, destaco aqui os cinco principais que afetam diretamente o desempenho dos caças num combate aéreo. São eles velocidades verdadeira, fator de carga, ângulo de inclinação, raio de curva e taxa de curva. No plano horizontal, ou seja, sem variação de altitude, estes cinco parâmetros podem ser relacionados matematicamente conforme a fórmula que está na tela. Esta relação matemática é muito útil para entendermos vários aspectos do comportamento dos caças em combate. O primeiro deles é a relação entre ângulo de inclinação e o fator de carga. Digamos que uma determinada aeronave tenha sido projetada para um fator de carga máximo igual a dois. Qual seria o ângulo de inclinação máximo que ela poderia utilizar para fazer uma curva em voo nivelado? Isolando os termos na fórmula que nos interessam, temos a tangente de x é igual a n² menos 1 elevado a meio. Substituindo o número 2 no lugar de n, chega-se a uma inclinação de 60 graus. 2G é um valor modesto e, como visto anteriormente, qualquer projeto aeronáutico atual suporta esta carga. Agora, vamos calcular para um fator de carga igual a 9, limite de muitos caças da atualidade e também o limite fisiológico médio de um piloto de caça. O resultado é igual a 83,7 graus. É interessante notar que foi necessário mais do que quadruplicar o fator de carga para ocorrer um aumento no ângulo de inclinação de menos de 25 graus. O motivo é muito simples e pode ser melhor compreendido com o gráfico. Como se vê, o incremento está longe de ser linear. pelo comportamento da curva também é possível entender por que não é possível manter uma inclinação de 90 graus sem perder altitude. Alguns pilotos de acrobacia podem afirmar que é possível sim manter um ângulo de inclinação de 90 graus sem perder altitude utilizando aeronaves bem específicas. Eles possuem meia razão, mas este é um vídeo focado em caças e combates aéreos. Abater uma aeronave e não ser abatido. Dos cinco fatores anteriormente mencionados já vimos ângulo de inclinação e fator de carga e a relação entre eles. Agora veremos o raio de curva e a relação dele com a velocidade e o fator de carga. O raio de curva é a distância do centro do círculo até a aeronave. Utilizando a relação matemática anterior farei um rearranjo dos termos da forma. Vamos pegar como exemplo um caça voando a 300 nós. Se ele fizer uma curva de 6 G's qual será o raio dessa curva? Convertendo nós em pés por segundo e utilizando o fator de conversão G temos um raio de curva de 1346,96 pés. Agora vamos aumentar a velocidade em duas vezes e manter os mesmos 6 G's para ver o que acontece com esse raio de curva. Como esperado o valor subiu bastante. na verdade ele é exatamente o quádruplo do valor anterior. Daí tira-se a conclusão de que se dobrarmos a velocidade o raio de curva quadruplica. Essa relação vale para um Boeing 747 assim como vale para um caça F-16 porque são parâmetros físicos da natureza e independem do tipo de aeronave. O raio de curva mínimo de um caça pode ser importante quando a geometria da situação for crítica. Um bom exemplo para esse caso seria um caça tentando escapar de um míssil lançado contra ele. Vamos criar agora uma situação onde um caça está voando a 400 nós e o limite de carga de projeto dele é igual a 9 ele tentará se esquivar de um míssil que voa a Mach 2,5 ou seja 2 vezes e meia a velocidade do som e que tem limite de carga de projeto igual a 35 35 aparentemente a vantagem é do míssil porque além de ser capaz de sustentar g's muito maiores ele está voando a uma velocidade quatro vezes maior que a do caça fazendo as contas conforme a fórmula anteriormente apresentada chega-se a um raio de curva de 1.584 pés para o caça e próximo de 7.000 pés para o míssil ou seja há chances do caça escapar do míssil realizando uma manobra chamada de break se valendo do menor raio de curva possível é importante lembrar que as soluções geométricas eram suficientes para os mísseis de primeira e segunda geração atualmente a solução geométrica precisa vir associada de outras soluções como contramedidas para que o escape do míssil seja bem sucedido e se o caça tivesse empuxo vetoral o raio de curva dele seria menor ainda a resposta é não se o caça estiver curvando no limite do fator de carga da estrutura da aeronave e em alta velocidade no exemplo dado este limite é de 9 g o que é um valor bastante comum para projetos de caça como visto na tabela anteriormente mais adiante falarei um pouco mais sobre empuxo vetorado em vídeo futuro voltarei a falar sobre caças versus mísseis ar-ar o importante agora é entender o que é raio de curva e quais as variáveis que podem afetá-lo imaginemos agora que dois caças estão frente a frente e o combate se iniciará somente quando um oponente passar pelo outro assumindo que as aeronaves estarão na mesma altitude aquela que curvar mais rapidamente ou seja aquela que apontar o nariz para outra primeiro estará em posição melhor para vencer o combate neste exemplo da tela a aeronave A curvou mais rápido que a aeronave B no mesmo tempo disponível ou seja 12 segundos e ficou em posição melhor para derrubar o oponente em outras palavras a aeronave A possui uma taxa de curva maior que a aeronave B este é um caso onde o tamanho de raio de curva se torna irrelevante mas a rapidez com que a aeronave consegue girar ou em outras palavras a taxa de curva dela é que fará a diferença taxa de curva é diferente de raio de curva e isto fica fácil de entender olhando para a fórmula extraída da mesma relação básica entre os parâmetros físicos já apresentado aqui taxa de curva é diferente de raio de curva e isto fica fácil de entender olhando para a forma na relação matemática para calcular raio de curva a velocidade estava no numerador e era elevada ao quadrado na taxa de curva ela está no denominador vamos agora pegar duas aeronaves distintas uma realizando curva 200 nós e com fator de carga de 1,73 a outra aeronave realizando curva 400 nós e fator de carga de 5,76 fazendo os cálculos chega-se a 7,71 para aeronave A e 15,49 para aeronave B ou seja praticamente o dobro agora usando estes mesmos dados de fator de carga e velocidade vamos calcular o ângulo de inclinação e o raio de curva destas mesmas duas aeronaves conforme as fórmulas vistas lá no começo desta apresentação desta maneira veremos como cinco parâmetros físicos interagem como já era esperado a aeronave B possui um ângulo de inclinação bem alto pois a sua velocidade e seu fator de carga são elevados o interessante neste caso é o raio de curva praticamente o mesmo em resumo neste caso ambas as aeronaves percorrerão o mesmo circuito sendo que a aeronave B encerrará o circuito antes da aeronave A e para que isso aconteça a aeronave B terá um ângulo de inclinação maior um fator de carga maior e uma taxa de curva maior também sobre a taxa de curva uma ressalva deve ser feita para caças com empuxo vetorado a fórmula para o fator de carga vista até aqui não se aplica nesses casos em curvas na mesma altitude o valor de carga multiplicado pelo peso deve ser igual a sustentação mais a contribuição do valor dado pelo empuxo vetorado conforme a fórmula que está na tela na prática o empuxo vetorado pode melhorar a taxa de curva instantânea dependendo da situação veremos taxa de curva instantânea logo em seguida apontando os exaustores para baixo em relação ao caça o empuxo vetorado aumenta o fator de carga instantâneo em 1G em condições de baixa velocidade e baixo valor g esta técnica pode dobrar a taxa de curva instantânea mas em alta velocidade e com altos g o efeito é mínimo porém existe um contratempo nesta técnica como todo empuxo é direcionado para baixo novamente em relação ao caça não há uma componente para se opor ao arrasto e portanto a aeronave deverá desacelerar rapidamente muito mais rápido que uma aeronave convencional a recomendação dos pilotos de caça neste caso é uso empuxo vetorado com moderação para efeitos de combate aéreo devemos dividir a taxa de curva em duas a taxa de curva sustentada e a taxa de curva instantânea a primeira como o próprio nome diz é a taxa de curva que pode ser mantida continuamente pela aeronave ou seja ela não perde altitude ela não perde velocidade ela depende basicamente do empuxo ser maior que o arrasto portanto dizemos que a taxa de curva sustentada depende da potência do caça já a taxa de curva instantânea não é um estado contínuo apenas transitório momentâneo ela ela existe além do ponto onde a potência pode contrabalancear o aumento do arrasto e depende da máxima sustentação que a aeronave pode gerar respeitando obviamente o limite estrutural aqui temos só uma introdução sobre as duas mostrando do que cada uma depende veremos a utilidade delas e como determinar ambas para diferentes caças no próximo vídeo agora que vimos os cinco parâmetros físicos que mais afetam o desempenho dos caças num combate vamos relacioná-los todos de uma vez o gráfico da tela mostra a velocidade na abscissa e a taxa de curva na ordenada a vantagem de apresentar a velocidade em número Mach é que ela já vem corrigida para altitude existem bons vídeos por aí de aviação comercial que mostram este cálculo dentro do gráfico temos as retas referentes a raio de curva é interessante observar que todas elas começam na origem ou seja no ponto zero do gráfico e isso será muito importante para calcularmos o raio mínimo de curva de uma determinada aeronave veremos isso também no próximo vídeo o fator de carga são curvas que rapidamente inclinam para cima em baixas velocidades elas basicamente representam o limite estrutural do caça caso ele exceda este limite poderá se desfazer em pleno ar por último o ângulo de inclinação não é mostrado diretamente neste gráfico mas como já foi visto nas fórmulas anteriormente apresentadas para um determinado fator de carga temos um determinado ângulo de inclinação este vídeo foi na verdade uma introdução para o próximo onde mostrarei como comparar caças utilizando o diagrama EM energia manobrabilidade e nos diagramas EM estará embutido o diagrama universal de curva obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL